Olá pessoal, chefe Fabiano com mais vídeo no canal Como de sempre, nas quintas da madrugada eu vou no Seasa comprar peixe E hoje eu fui lá comprar, né, como de costume E achei coisas boas Muita coisa boa, barata lá no Seasa, show de bola E se quiserem assistir até o final para ver o resultado dos peixes, ok? Valeu galera, vamos lá! Vamos lá galera, vamos comprar salmão filetado R$ 80,00 o quilo Salmão grande, está com 16 o calibre R$ 60,00 o quilo aqui, ó, no Seasa Vem aqui que está bom Cilhade tilápia, R$ 36,00 o quilo Atuzinho bate bonito, R$ 10,00 o quilo, isso compensa Camarão, R$ 35,00 o atum grande está R$ 35,00 Então não compensa comprar o grande não R$ 100,00 o pequeno é melhor Sororoquinha maravilhosa aqui, ó R$ 16,00 o quilo Lulinha pequena R$ 35,00 o quilo, mas está linda Camarão deve estar R$ 85,00 o quilo Camarão grande Esse aqui é uns 60 pau o quilo Olha a bicudinha, R$ 9,00 o quilo Muito boa Olha o carapal, bonito, graúdo 13 pau, peguei uma caixa Olha o tanto de caçom Olha a trairinha, que da hora Tem o piau também aqui Esse aqui é peixe de água doce Traíra e piau, muito sabor Esse aqui é o atum tombou Do meu amigo Weisland Atum tombou É um atum mais branco, mas esse está bem vermelhinho Custa R$ 14,00 o quilo Atum show de bola Eu não gosto muito, mas é um atum muito bom É melhor que usar aqueles KDK Aqui tem mais caçom Caçom aqui tem demais, não é, César? Sardinha bonitinha Fresquinha Camarão branco R$ 50,00 o quilo Olha o tamanho desse camarão Muito bonito Camarão muito saboroso Olha o tamanho Show de bola Camarão rosa grande R$ 85,00 o quilo Olha esse camarão do tamanho Muito gigante Olha pra isso Ali aqui, muito bonito R$ 18,00 o quilo Está muito barato Olha pra isso Coisa ronda Show de bola Esse peixe é muito bom Pra sushi não serve Aqui tem um peixe que eu não conhecia Que é o chamado Petá É uma pescada Tipo uma pescada Vou pegar aqui meu peixe que eu comprei hoje Mais uma caixa Mais duas caixas Três Quatro caixas de atum E vamos deixar o peixe meio fresquinho, né? Geladinho Tem mais atum lá atrás Tem mais duas caixas de atum Fez cinco caixas de atum Peguei uma caixa de camarão aqui no Zé Camarão gordo Olha Camarão graúdo R$ 35,00 Olha que coisa linda Vamos lá Bahia Arigatou, mano Saludazão Camarão pra amanhã Gigante Vendo aqui minha Sororoca Coisa linda, olha Vamos lá, agora estamos carregando aqui o peixe Pegar mais peixe ali agora Peguei aqui uma caixa de carapau Olha que coisa linda desse carapau Cara, isso aqui é um peixe simplesmente maravilhoso Pra sushi Lindo demais Bem fresquinho Olha a tutinha Bacayala de cabeça Bacayala de cabeça Lindo Minha caixinha de carapau Olha que coisa linda Vamos lá Vamos pro motor Mais atum Hoje não tem atum que chega Irmão Ei grandão Olha que atum bonito Vou entrar e pegar o vinho 10.5kg desse atum Lindo demais Atum pato Manda a tainha Jacarado Fabiel Olha a minha tainha Grande 26 Olha que coisa bonita Pra nós começar a brincadeira amanhã Tchau Seasa Pronto pessoal Olha que coisa linda desse atum aqui Comprei só 100kg dele Pro restaurante Olha que coisa linda Bem firme a carne dele Carapauzão aqui do mais top que tem Gordo Uma tainha grande aqui Uma caixa de tainha Era essa aqui Tainha alvada Fazer aquela botarga maravilhosa Né E tem uma Sororoca aqui Olha o tamanho da sororoca Muito grande Isso aqui é só por caixa esse peixe Né A tainha também é por caixa Isso aqui também é por caixa Escarapau E o atumzinho Você pode escolher a peça Beleza Muito bom Isso é um atum Show de bola Deve dar uns 5kg essa pecinha aqui Mas é top demais Atum bate Da melhor qualidade O atum bate A carne dele Eu vou até abrir Pra vocês verem aqui A qualidade desses peixes Beleza Vamos lá E agora eu vou abrir aqui Esse atuzão aqui Atuzão Atuzão Porque atuzão É atum grande Acima de 50kg E esse aqui só dá 10kg Né Mas é um atum De uma qualidade Espetacular Beleza Eu vou aqui Eu vou cortar aqui Pra vocês verem aqui Tirar a cabeça dele aqui Mostrar aqui É só a cor da carne Nesse atum Pra vocês Verem que coisa linda Esse peixe Agora eu vou Lavar ele aqui Pra tirar o sangue Porque tem muito sangue Né Tá sem a cabeça Já aqui Ó Pra abrir Abre a fera Vamos ver como é Que tá aqui A carne dele Né Eu já sei que tá bom Vou mostrar pra vocês A qualidade da carne Nesse peixe Beleza Tirar aqui O filézinho A parte do lombo dele Nas costas Pra vocês verem A qualidade Desse peixe Bem vermelho Essa partezinha aqui De saem nele Aqui machucadinho E olha A cor desse peixe Vê se vale a pena Comprar esse peixe Olha pra isso Lindo demais Bem vermelho Vermelho E bem gordinho Certo Máber os outros peixes Vamos lá Ó Quero mostrar aqui Essa outra Metade do atum Olha que coisa linda Aqui é a parte Da barriga dele Vou tirar aqui Essa costelinha dele Aqui Pra vocês verem A qualidade Desse peixe Que coisa linda Tem que tirar Bem a cartilagem Sem desperdiçar Nada de carne Porque É muito caro Olha Olha Coisa linda Demais Esse peixe aqui É um dos melhores Peixes que tem Da espécie do atum Se bate A carne dele é macia Não tem fibra Que é pequenininho Atum baby Show de bola Vamos usar a tainha Olha que coisa linda Tirar aqui A cabeça dela Aqui Com muito cuidado Pra não cortar as ovas Essa aqui tem uma Preciosidade aqui Dentro dela Fazer uma botarga Show de bola Então não pode Desferdiçar Já que esse cara Tainha né Vamos usar Aquela tem de bom E esse peixe galera Não se preocupe não Porque Esse aqui não vai Entrar em extinção não Pode usar as ovas Dele bastante Porque Isso aqui no sul Tem demais Então não faz mal Nenhum usar ovas Tá Mas se alguém Vá comigo Fica tranquilo Isso aqui Tem ova Tem peixe demais Não acaba nunca Essa tainha Tanto de ova Que ela tem aqui E todos Sem muita ovas Tá Aqui ó Você bota a faca Aqui ó Na lateral Aqui ó Nunca reto Assim ó Na lateral Pra você ir cortando Aqui ó Devagarinho Pra não machucar A ova dela Tá vendo Ó Só com a pontinha Ó Já dá pra ver aqui A ova aqui ó Do lado Filezão de ova Beleza Ó Vou terminar aqui Olha só Olha o tamanho Dessa botaga Que vai dar Certo Isso aqui ó Tem muita tainha Então Tem peixe Lógico que não pode pescar Quando tá ovado Porque Tem peixe que tem poucos peixes Então tem até a época Que não pode pescar Camarão A lagosta Né Quando tá ovada Porque tem uns peixes Que tá Não tem muito Mas a tainha Pode pescar à vontade Porque Isso aqui é Tem muito Olha o tamanho De filézão Vou lavar ele agora Ó Pra preparar ele Preparar aqui Essas ovas Ó Filézão de ova bonito Fazer a botaga Né Botar aqui Um salzinho Salva do outro lado também E aqui Vou virar Durante uma semana Vou regar com cachaça Pra ela ficar Bem curada Beleza No defumador Fica show de bola Essa ova E pra preparar Essa ova aqui Eu já tenho Vários vídeos lá No YouTube Passo a passo Como fazer Beleza E aqui Vou abrir a tainha Né Filizando a tainha Essa tainha É uma tainha ovada E tá muito boa Porque geralmente O peixe quando tá ovado A carne dele Fica meio Sem graça Né E esse não Esse aqui tá Dá pra ver Que ele é um peixe Que continua gordo Uma qualidade Muito boa Da carne dele Aqui Eu vou Tirar aqui Contar a escama Senão vai É favor da escama Senão vai Travar a faca Vou abrir aqui Duas metades A carne dele tá show de bola Tá gorda Nesse frio aqui Esse peixe Tudo gordo Fica bom Olha a qualidade Do peixe Na carne Tirar a pele Da tainha Tá travando na faca A pele Tão gorda Que a tainha Tá Trava na A faca Trava na Na tainha Olha pra isso A gordura Tá vendo Será que tá gorda O peixe tem uma qualidade Espetacular também Muito bom Esse peixe Servite Cervite Carpático Ó Mil vezes Melhor se usar Sair naquilo Que usar A tilápia Pra Sushi Peixe de maio É melhor Beleza E agora Vamos a sororoca Que parece Uma cavala Esse peixe É muito parecido Com a cavala Assim O formato dele A cor O rabo Aqui Isso aqui Isso aqui É a soloca Tem essas Pintinhas aqui A carne dele É mais branca A cavala A carne dele É azul Parece batata doce A carne da cavala Peixe muito bom Pra suster A cavala Esse aqui Esse também É show de bola Ele é grande Assim Gordinho Ele fica Carne mais saborosa Nossa É muito bom Certo Vamos abrir aqui E agora Vamos Abrir esse peixe Sororoca Pra vocês verem A qualidade Da carne dele Né Peixe bem firme Tá bem fresco Tirando aqui Agora vamos dar um corte Por baixo Da espinha Também Pra não sobrar Nada De De peixe Aqui Vamos virar Tirar com o filézão Aqui Ó Pra metade Uma carne Muito bonita Blanquinha Vamos lá Ver a carne dele Olha Que coisa linda Vamos ser Vamos ser A carne Desse Também Né Essa Aroroquinha Olha Olha só Que peixe Maravilhoso Carne 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 bem branquinha Legal Show de bola Certo E agora Temos o belíssimo Carapau Vamos abrir esse carapau Dizem que ele está ovado Está bem gordinho Aqui ó Lindo demais E gordo Nessa época Porque todos os peixes estão gordos É o Adi Japonês Esse aqui é um peixe muito Procurado por japoneses Adi Que é o carapau Serra Que é o Katsuo É bom A japonesada gosta Certo Não está ovado Mas está bom Feito está gordo Aqui está o fígado Dele grandão Gordo Isso aqui Para assistir Uma maravilha Certo Não jogue fora Esse fígado Que é muito bom Vou abrir aqui O filézinho Fizem que ele está ovado Porque ele estava Bem gordo Mas ele está não Ele está só com O fígado gigante Ele está gordo O fígado cresce Pegou um foie gras Peixinho gostoso Adi Lá tem uma japonesa no jardim Que comia isso aqui demais O trazer do C.A. Gésper Ele já Ligava para ele Ele não falava Ele ia sempre para comer Ele é a esposa dele E o filho Olha que carne linda Olha a faca Fica brilhando De gordura Nessa época É a melhor época Que comer sushi No frio É porque o peixe Está mais gordo Olha que coisa linda Certo Pronto galera Aqui está aqui A parte de dentro Próximo do osso Da Da salaroca A parte Próximo da pele Tem aqui a tainha Com a parte Próximo da pele A parte Próximo do osso Tem um atuzinho Aqui A parte Próximo do osso A parte Da pele Aqui Tem o carapau A parte Da pele Aqui Da barriga O lombinho Aqui Olha que coisa linda E tem seu fígado Gordinho Beleza galera Aqui está um kit Bom para você trabalhar Esse é um Goso shimem Beleza Vamos lá Arigato É isso aí galera Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Inscreva-se no canal Sigam aí Para mais informações Vai no Kawaii Tik Tok Chefe Fabiano No Instagram Beleza Fabiano Chefe Do Instagram E é isso aí Vamos à luta Arigato